Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, tô aqui em Abidão Batista, olha só, olha que casa bonita, gente, nós vamos mostrar lá dentro essa casa. Eu tô aqui com esse homem, seu João, tudo bem, homem? Conhecido por Nino. Ô, seu Nino, prazer. João Francisco Borto, mais conhecido por Nino, desde criança me chamo de Nino. Tá certo, seu Nino. Então, seu Nino, o senhor se criou aonde? Aqui na Costa do Canoas. Mais em cima do morro e depois de casado, então, eu vivi lá na beira do Rio Canoas, por 50 anos e dois meses. Me tiraram de lá, me tiraram, porque daí veio a barragem, foi obrigado a sair, né? E aí, então, eu consegui comprar essa propriedade aqui. Já tava meio abandonada, tinha um senhor que tava aqui, mas aí eu consegui comprar ela. Com a organização de lá. E eu restaurei a casa. Ligado de pão e tal. Quantos anos tem essa casa, seu Nino? Deve ter passado 70 anos. A pessoa nos almoçou lá. Tô bem recordado, mas ela deve passar de 70 anos. O senhor que fez essa casa, ele faleceu aqui. Ele tinha uma moradia fora, ele morou aqui. E faleceu aqui, o senhor José do Seregate. E eu, daí, quando eu comprei, a família queria que eu desmanchasse. Eu disse, não, não. Daí, encontrei uma empresa de Juaçaba, restaurou pra mim. Na época, em 2010 e 2011, custou 120 mil só a restauração dela. Olha só. Na época. Saiu mais caro do que fazer. É, mas eu me sinto satisfeito por ter Juaçaba. E comprei essa propriedade e aqui, então, eu gostava muito de Campos Novos. Quando eu tive que sair de lá, mas eu não tinha nenhum filho em Campos Novos, eu achei melhor. Achei melhor eu ficar por aqui, porque eu tinha três filhas que moram aqui. Mais perto. Aqui, ia ficar mais junto. E junto com a minha terra, onde a gente viveu. Eu estudei aqui na escolinha, pelas épocas, um pouquinho. Até a quarta sede. Seis anos. Eu tinha lá uns, sabe, quase 70 anos, que eu saí da aula, né? Sim. E quando chegou a idade, que eu fui namorar e casar. Eu me casei com apenas 20 anos. A minha esposa com 16, na época. Como é que é o nome dela? Eva Luiz Correia. Passou a ser Eva Luiz Bortoli. Ela mesmo, uma adolescente, e eu também podia ser uma adolescente, mas tinha um pensamento firme. Trabalhar junto. Ver a vida. E como de fato, faz 62 anos que são casados. Criei minha família, oito filhos. Graças a Deus, todos eles estão encaminhados. E cada um já, uma parte já aposentado, meus filhos, né? E também era satisfeito por essa parte. Aí a parte que eu fiz, a história do município, que eu ajudei a emancipar, eu fui presidente do sindicato trabalhador fundado em Campos Novos, naquela época. E aqui dentro, o Verdão faz parte, fui fundador da cooperativa, que é de Canoas, onde eu me sinto muito satisfeito, porque a Assembleia agora mostrou que tem 12.118 sócios. E com 60 e poucos funcionários, entendeu? Então, de uma coisa do nada, hoje ela gera emprego. E é isso que eu me sinto... Orgulhoso. Orgulhoso, satisfeito, por ter ajudado a fazer essa parte. Ajudei a fundar a PAI, ajudei a... enfim, tem a minha história aí, que em cinco mandatos de vereador, uma história que eu deixo. Não tem um inimigo. Essa é a minha satisfação. Todo mundo me quer bem, porque eu também quero bem todo mundo. Tenho minha vida. Imagina. Pra começar, você veja, eu cheguei aqui dia 5 de dezembro de 2012, aqui, ó, só tinha um morador. Aquela casa ali, daquele chorão. O restante de 10 anos, praticamente 10 anos, 10 anos, 11 anos, já tá esse bairro. Virou quase um bairro. É. Virou quase um bairro. E a casa? E a casa. Escute, me conte uma coisa, eu fiquei curioso. Você veja bem, eles pegaram uma casa abandonada e transformaram numa casa muito boa. É, o... a restauração que eu fiz? É, é. Eu só fiz os pisos, né? A madeira é a mesma, a janela é a mesma, só essa porta era a portinha aqui. Eles chegaram a desmanchar ou não? Não, não. Não, 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 era tudo igual. Só que eu forrei, aqui é o forro, aqui é novo, né? Aqui por dentro da casa, porque lá em cima era muito alta, né? Sim. Aqui dentro os forros, mas é a madeira ou o que é? O soalho e a madeira é igual. É, igual, igual. Madeira é igual. Aqui tá a família, né? É. Aqui dá turma, pessoal. Aqui tá a minha família, né? Olha aí, gente, ó. Tá aqui. O que é os filhos? Isso, toda a família inteira, todos os filhos, né? Então, aí, os dez. Os oito. Oito. Oito, dez com os dez. Wilson, Maria, Elizabeth. A que tava aqui era a Marilene. A Marilene, essa debaixo da terra. Essa aqui é a Marilene. Essa ali. Essa aqui é a professora aposentada lá em Brunel. Essa aqui é a orientadora. Danilo e o Ricardo. Esse aqui é o lá embaixo. Que é o Marilene, ó. E o Rio era esse aqui, ó. O lá que aparece era esse aqui, ó. Aqui dava quase duzentos metros. Aqui era a balsa, ó. A balsa era aqui. Era bem aqui, ó. Tá. Cabeçava ali. Aqui embaixo, agora tá debaixo da água. Aqui era a minha lavoura. Bem na beira do rio. É a minha lavoura. Show de bola. E aqui. Lá tem. Aqui tem a sopa. Quem que é a senhora? A dona Eva. Aqui o seu pai, né? Não, esse aí é o que é o dono que era da casa. Ah, o dono da casa. Foi esse que fez a casa aqui. O José e a dona... Dona Vitalina. Obrigado. Eu quis deixar... Eu queria muito bem ele. Ele era muito boa gente também. Fez uma homenagem pra ele. É, deixei uma foto dele aí. Esse era meu irmão. Esse de camisa de quase era meu irmão. Faleceu, ia completar... Em setembro de 83, ele faleceu de maio. Era de 35, eu sou de 40. Aqui é o negócio das quadras que eu tinha, da fúbia, ali era de posse. E ali tá... Fui 5 mandatos. Olha aqui, ó. Ah, que legal. Olha só, gente. Se quiser... Feliz aniversário, pai. Muitas bênçãos. 82 anos. Agora, povo. Foi, foi. A palavra gratidão. E ali embaixo, Nino. João Francisco Bortas. 10 mandatos. Foi 3 pelo PMDB e 2 pelo PSDB. Viu, coisa boa. Legal. Aqui, ah... Você vê, se manteve tudo original da casa. Não, todo. É tudo igual. É tudo que era. Não foi nada mexido. Nessa parte. Daí, essa outra parte aqui, que daí eu vou... Foi restaurado o banheiro lá, né? Aham. E aqui fez essa areazinha. Isso aqui é uma parte nova, digamos, né? Essa já era da casa. Já era também. Já era da casa também. E esse quadro aqui? Quanto que o senhor conseguiu, velho? Esse quadro aqui. Ah, esse aqui faz anos que eu tenho. Era um tipo de uma loteria lá. Tinha na loja lá. E daí chegou no final, eu e o dono da loja. Não, para aí. Rematemos e daí eu fiquei com esse quadro, sabe? É um quadro. Quadro bonito, né? Bonito. E assim, muito pouco tem esse quadro. É. E essa casa lá? Lá era a casa que eu tinha lá, lá no sítio. É, que foi debaixo da água, o chão, né? A casa foi de manchada, ela não viu. É. Era 10 por 12, tinha corão, tudo. Casa boa, né? Eu tinha. Eu não... Ah, a senhora quer mostrar os santos. Quero mostrar meu quarto aqui, tem meu altarzinho de santo, que minha mãe tinha, eu também. A senhora tem também. Tem, meu altarzinho aqui. Era lá. Mas como eu não podia enxergar, deitada, mas eu não enxergo o santo. Eu quero enxergar, eu disse para minha filha. Ela disse, eu trago, eu coloco aqui, mãe, para a senhora. E o que a senhora tem aí, de santo? O que que eu tenho? Eu tenho, eu tenho Santo Antônio, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião. Santa Paulina. Santa Paulina, Frei Bruno. Tem bastante, tem, e tem Nossa Senhora da Saúde, eu ponho aqui perto de mim, para me dar saúde, porque agora eu vou me curar. Ah, é, a senhora vai fazer uma cirurgia, né? Eu vou fazer, daí todo dia eu rezo para ela aqui. Tá certo. Como é que foi a vida de vocês antigamente lá? Como é que vocês começaram? Nós comecemos do nada, meu filho. Mas, cabeça de Deus, nunca faltou nada na nossa mesa. Nunca. Nos domingos, quando eu não podia ir na missa por causa das crianças, o pai ia, e eu ficava fazendo almoço. Galinhas sempre tinham, matavam a galinha, faziam um macarrão na mão, e faziam almoço para tudo, afiarada. Era assim. Nós passemos muito bem. Graças a Deus, nunca faltou nada. O que eu queria comer, e dizia para o pai, pai, me deu vontade de comer tal coisa. Ele ia lá comprar. Ele sempre tinha um dinheirinho para ir lá comprar. Dinheiro no bolso para comer, Deus nunca deixou faltar. Nunca, graças a Deus, que nunca faltou. Toda a vida com sobra, nunca faltou. E meu marido, para mim, foi um homem muito bom. Muito bom. Porque não me traiu, nós não tínhamos essas coisas. Um respeitava o outro. Trabalhando e vivendo. E a parte do serviço, diz que a senhora enfrentava, né? Eu enfrentava. O que a senhora fazia? Eu fazia. Quando era fumo, eu fazia corda de fumo, virava fumo. Fazia rolo. Recuía rolo. Levava lá fora. Trazia para dentro, porque se chovia, tinha que recolher. Não precisa chorar, pai. Eu fico faceira. O pai chora. Eu não. Eu fico faceira. Porque vivia uma vida de rei. Trabalhar não é sofrimento, meu filho. É uma coisa boa. Eu me sentia tão bem quando eu estava trabalhando. Porque a senhora puxava os empregados, é certo? Puxava, puxava os empregados. Como é que é a carreira que a senhora ia e o pessoal estava parado? Fazia as leiras de fumo, assim. As leiras para plantar fumo. Bastante. E daí, sameava o fumo. E tinha os camaradas e eu. E o pai, às vezes, não estava. Estava lá no vereador. Estava fazendo outras coisas. Estava. E eu ia, vamos, vamos plantar. Se atacava. E, de repente, um camarada ou outro era meio... E eu chamava. Vamos e se mexo. Porque nós estamos pagando e eu quero pagar vocês. Nada de ficar fazendo cigarro. É, nada de ficar uma hora fazendo cigarro. Até eu dava um tempinho para fazer um cigarro. Mas não ali uma meia hora fazendo cigarro e a gente trabalhando. Tem que se mexer. Tá certo. E a senhora me contou também a história que a senhora estava um... Como é que é? Jogando... Milho. Jogando milho na trilhadeira. Na trilhadeira. E o pessoal não ia? Estava apurado? É, apurado. Apurado. Porque é um serviço bem apurado. E eu... E nós jogando milho. As mulheres jogando milho. As minhas filhas e as mulheres dos camaradas jogando milho na trilhadeira. E jogando. E jogando. E eles gritavam, não tem milho, não tem milho. E eu, compadre... Fulanda. Estava empurrando milho na boca do rato de boca. E daí eu fiquei... Se incomodou com aquilo. Se incomodei. Digo, ah, não. Agora eu vou. Subi lá com o compadre Zé. Subi e fiz assim. Ih, meu compadre Zé. Empurrei ele com o milho assim. Daí ele se aligerou. Ah, se aligerou. Não precisou eu ficar lá. Não precisou. Nossa, comadre. Vai me enfiar dentro do batedeiro. Eu enfio. Porque você não enfia o milho. Mas que coisa boa. Mas então a... Nada de briga, né? Não. Eu estou dando risada, mas... Tudo no serviço, né? É, tudo no serviço. Mas a gente cuidava. A gente cuidava. A gente sofria um pouco. Ah, a senhora falou que levava comida na roça, né? Levava. Na cabeça, um bacião. De comida. Os homens trabalhando na roça. Na roça. Para o outro lado do rio que nós tínhamos terreno. Parava o rio. Puxava lá um quilômetro, uma coisa assim? É. Um quilômetro dentro do mato, a comida. Não dentro do mato. Eu ia por a estrada, até lá. Lá tinha um pai, ó. E daí os camaradas vinham almoçar. E o pai também. E a senhora disse que era bastante gente, né? Bastante gente. Três galinhas, né? A senhora falou que matava... Três, quatro galinhas. Tinha até dezesseis pião. Tinha dias que tinha dezesseis pião. Trabalhando. E a senhora ia levar almoço. Levava almoço. E esse pessoal comia muito? Comia. Comia com gosto. Graças a Deus. Comida não faltava. Comia bem. Era um bem tratado. Era um pouco justo o valor que nós pagava. E o meu vizinho pagava justo. E também não passava fome. Bem tratado. Até que nós éramos pobres. Nós não tinha uma vaca para matar. Mas nós tinha porco. Nós tinha galinha. Dá com pouco. O pai matava uma vaca. Graças a Deus. Fumou. Se forgando um pouco, né? Sempre por ano. O pai matava uma vaca. E a gente colocava na geladeira. Secava naquele tempo. Enxugava a carne. Porque não tinha geladeira. Não tinha luz. E porco nós matava todo mês. Para fazer comida. E como é que criava oito? Imagina criar oito pessoas juntos. Oito, filho? É. Não é fácil, né? Não é fácil, meu filho. Mas deu certo. Não, mas deu certo. Eu tinha o sótê da casa. A mais velhinha. A mais velhinha. Eu, a mais velhinha. Me ajudou muito. Ela, menina. Ela tinha já se desbuxava tudo. Era trabalhadeira. Ela, eu deixava ela. Ela, um dia eu deixei ela cozinhando o feijão. Tirei a roda do fogão para cozinhar bem o feijão. E eu voltar a fazer almoço. Quando eu cheguei, derreteu a panela. A menina esqueceu de colocar água. Queimou o feijão. Queimou o feijão. Queimou o deixe quieto. Não vou surrar porque foi um descuido. E ela tem as crianças para atender. Passou. Outra vez, daí, ela foi lavar louça. Foi lavar louça e tinha uns 12, 13 pratos por aí. Era meio contado. E não é que a menina põe os pratos naquele guarda louça que está lá na cozinha. Ela largou assim. Vou mostrar. E abriu a porta e caiu tudo no chão. Quebrou tudo. Tudo. Não ficou um. E daí, eu chamei aquele ali e vai lá em Santo Antônio buscar prato porque a menina quebrou. E ninguém vai pôr a mão nela porque ela estava trabalhando. Estava trabalhando. Cuidando os outros, meus filhos e lavando a louça para a mãe vir fazer o almoço. A senhora faria de novo tudo isso aí? Faria de novo. Se eu tivesse... Casou com 14 anos, né? 16 anos. Ah, 16. Quase 16. Quase 16. É. Eu fazia tudo de novo. Porque eu não fui maltratada, graças a Deus. Eu fui bem tratada por meu marido, por meus filhos, né? E meus vizinhos me davam bem com todo mundo. Mas eu não fui de passear nunca nos vizinhos. Uma vez ou outra. Muito difícil. Eu ia trabalhar. Era serviço. Trabalhar. E vivei. E vivi bem, graças a Deus. Desempenho, viu? Não. É o sobrenome desempenho. Ela era uma adolescente e eu também era, no caso, né? Sim. Ela tinha 16 e 20. Mas nós tínhamos um pensamento firme, graças a Deus. Não tinha homem sem vergonha, pra mim. Porque se viesse, voltava do jeito que vinha. E nunca teve, graças a Deus, toda a vida me respeitaram. E ele disse, eu nunca vi nada. Graças a Deus. E eu acho que o casal, vivendo bem, tudo vai bem. É o que eu digo pros meus netos. Respeite tua namorada, tua mulher. E ela respeita você. Um tem que dar o respeito pro outro. Não andar furiando com o outro ou qualquer coisa. Respeitar. Respeite, meu Deus. Foi o que a minha mãe me ensinou. Me ensinou pras outras. Minha mãe. Pras moças. Eu era pequenininha. E eu escutei. Ela dizia, minha filha, tem que respeitar o marido quando casar. Não andar dando bola pra outros homens. A gente nunca faz isso, minha filha. Respeite teu marido, o dia que você casar. Nunca faz, nunca vai pra outro homem. E aquilo me serviu, o que lhe conceda a minha mãe, me serviu pra mim, que era bem pequenininha. Parabéns. Ô, show de bom. Vou, vou, vou. Pra mim, então. Tá bom. Aqui o que que é? Aqui é de guardar. Aqui é o reservado, hein? Guardar, guardar. Dispensa? Guardar as coisas, dispensa. Aqui com a dispensa. Ah, legal. O prato já é devido pra ir pros fios, é... Ah, as conservas. Eu quero mostrar as conservas. Aqui é o pratozinho do Pio. Aham. E o detalhe dessa casa, que é o pé direito e alto, né? Essas casas antigas. Era 3 metros e 10. Eu forrei por baixo. Ele forou por baixo, porque não dava pra lá na parede até em cima. Era muito alto. Aham. Muito alto aqui. Olha aqui, ó, gente. Daí. Olha aqui, gente. Vamos aqui. Aqui em cima da data. Se eles tem machado 30 centímetros, dava mais alto. Dava mais alto aqui, né? É. Sobrava mais espaço aqui, é. Mas ficou bom, né? Ah, ficou. Aqui eu botei duas caixas de água. Os... Lá debaixo, lá debaixo do meu... Do poço. Do poço. Do poço. Olha ali. As caixas de água. Show de bola. Escute, o senhor tinha 8 filhos. Quantos Pia e quantos meninos? Três. Três. Era quatro guris. Um morreu, né? Aham. Dos nove. E sobrou os três guris e cinco meninos. Cinco meninos. Cinco. E lá no sítio o senhor tinha casa com só, até assim? Tinha. Quando eram as crianças? Tinha, a primeira já tinha. A primeira era uma casa, cinco tinha. A segunda nem não. E quem que dormia em cima? Os Pia e os meninos? Quando bem no começo, os Pia dormiam em cima. E as meninas, as crianças. Depois eu fiz mais um quarto na sala daquela casa velha que eu tinha. Essa menina, aquela que tá na lotérica, quando nasceu essa mulher, não veio a placenta, sofreu muito, quer ver. Ficou bastante bem debilitado. E o inverno, naquele tempo, 11 horas da manhã, as árvores do vidro ia cheio de gelo. Daí dormia numa cama, o viço e a mais velha. E essa. E essa outra que tava ali, dormia no carrinho do lado da tamoe. Era cuidado daquele. Pra ter medo dela, dos outros descobriam ela e se gelar, porque era muito frio naquele tempo. Eu deitava, mas eu apanhava a menina aqui do meu braço. Do jeito que eu deitava, mais chico ali. Pra proteger. Foi o inverno inteiro, o tempo da manhã. Inverno inteiro, assim, jada, jada, jada. Tinha jada ali, num... De um dia, na boca do perau, não derretia. Pra proteger a criança ali, pra não se descobrir. Pra não, pros outros não descobri ela. Porque eu tenho medo dos outros descobri. Eu me entrei bem, né? Uhum. Eu deitava assim. Isso eu fiz. Foi coisa que eu fiz, né? Sim. Olha só. E isso aqui é tudo aquilo que foi feito. Nada foi mexido. Uhum. É, a casa tem certeza. Você veja bem. É uma madeira grossa já, o forro, né? Não é uma madeirinha fina. É a alcaria daquela... Sim. Eu quero mostrar aqui, ó. Quero mostrar a vista que tem, ó, pessoal. Isso. Olha só. Não, incrível o capricho. Olha só, forradinho. É. Aqui, ó. Tudo era, tudo era massa. Aí não foi mexido nada. Entrou a mela. Olha aqui, ó. É. Com o negócio que segura em cima, né? Vamos pegar a vista aqui, ó. Olha que bonito, gente, ó. Show de bola. Aí eu aterrei. Era um buracão ali do lado. Ele aterrou, sabe? Aqui pra cá? Aquele chato aí. Ah, aqui na frente. É. Era um... Era um... Era um descido, assim, grande. Daí os pessoal precisavam trazer até... Quanto que é a área de terra aqui? Dezoito mil metros. Dezoito mil metros. Uma área boa, né? Então aqui em cima são quatro quartos, né? É. Três pra aquela da máquina de costura, né? Ah, é. A máquina de costura... A sua mulher sempre costurou? Ela sempre costura, sim. Aprendeu por conta. A minha mãe que deu essa máquina. Ah, é a máquina com pedal, né? É. A máquina de costura, né? Olha só, é a máquina com pedal ainda, ó. A minha mãe, quando eu casei, ela deu, eu sei. A venda. Olha, pessoal. A parecida da minha mãe. Eu, quando criança, eu brincava de volante. É. Pessoal, você comenta aí se você brincou de volante aqui, ó. Eu subia aqui na minha avó e brincava de volante ali. É. Aham. Olha aqui. Daí, a mulher aprendeu meio por conta. Ela não faz o costume, mas... É daquilo, tá, filho. Faz muita coisinha. Foi o que eu te falei, ele que casou meio adolescente, mas com pensamento no filme. E Deus protegeu demais. Porque eu... Nós, eu saía... Eu saía fora, mas eu saía e voltava rápido. Uhum. É, o senhor saía muito pra servir a comunidade. Servi, servia. Como é que é, o senhor comprou um jipe, né? Comprei três jipes. Primeiro eu comprei uns cinquenta e nove. Aprendi nele. Tinha um amigo meu que comprava caro pra todo mundo aí, que trocou de madeira. Não, vamos comprar um novo. Mas aí? Aceita? Não, não, eu pago. Comprei um novo. Sessenta e oito. Sessenta. Em dezembro de sessenta e nove, chegou o jipe novo. Aquele jipe Willis. É, Willis. Eu tinha um capote de asa, depois capote de lona. Daí eu rodei sessenta e nove, setenta, setenta e um, eu comprei o terreno e entreguei o jipe no negócio. Daí eu fiquei um ano e quatro meses sem, sem a pé. Fiquei a pé. Mas foi mais cumprido que meus trinta e um anos que eu tive. Porque daí eu já tinha que trabalhar lá, com aquilo que eu falei, nós ia a pé lá. O senhor ficou um ano e pouco a pé. A pé. Aí quando eu terminei de pagar a terra, eu não mandei, porque eu já paguei o resto que eu fiquei devendo dez milhão na época. Aí eu corri, tirei a janta e já comprei outro jipe. Não ficou mais sem carro. E aí fui indo. Aí já vendi o jipe, comprei uma picape. Daí comprei já uma F-109. Aquela eu rodei vinte e cinco anos. Já mostrei. Vinte e cinco anos rodei. Serviu pra tudo. O povo, até muita gente, vinha pra aula, vinha pra cá, trazia cheio de gente, levava cheio de gente. Cada um casamento em Campo Belo, eu me convidava, ia lá, levava cheio. Um dia cheguei com vinte e cinco pessoas em Campo Belo, na caminhoneta. E tudo deu certo. E o senhor levava a mulher pra ganhar nenê? Ah, é essa aí. Buscar a parteira, então, isso foi vários. Não foi uma vez. Você declarar o dia. Porque daí, como eu te falei, a dona Romila morava na Barra Grande. Ela tomou essa parte, ela meia formada em isso. Daí, uma mulher ganhando nenê e corava buscar o meu. Sei lá. Madrugada. O senhor, essa picape, o senhor serviu até de funerária, o senhor falou uma vez. Funerária, sim. Levei meu pai, minha mãe, tudo, eles e outros que morriam perto. Legal. Cemitério. A mulher do Banguê. Já do Banguê, já falei lá. Falou no outro vídeo. É. O que que é Banguê? Banguê é uma maca feita com duas varas e umas cordas, né? E daí, ponhava o doente, até onde dava pra entrar com o jipe, eu ia. Não dava mais, eles traziam. Uma vez, uns cem, duzentos. Dois pegavam aqui na vara e dois pegavam lá. É. E traziam no jipe. E daí, ponhava o doente em cima. E eu botava lá, com as coxias que eu botei lá. Ia parar em Campos Novos, não, no hospital. É lá. Então, eu fiz várias vezes. É. Quer dizer, tinha pouco caso na região, né? Uhum. E daí, os coitados eram fora. Não tinham pra pagar. E esse guarda-louça, eu vou te contar a história. Esse guarda-louça deve ter um, não acho que perto de setenta anos. Guarda-louça, gente. Olha. Olha. Já me ofereceram cinco mil reais. Não é, a gente não vende capaz. Fica ali. Daí o cara tinha comércio aqui, foi embora pra Lais e me vendeu. Daí eu comprei dele, esse guarda-louça. Esse aqui eu restaurei, o guarda-louça não tá igual. Viu? Nós não tínhamos guarda-louça. Nós tínhamos uma cartilheira, assim, lá em casa. É que eu fiz. E embaixo era aberto. Embaixo, aqui, eu fazia as crianças dormir antes de eu ir deitar, né? É. E em cima guardava as louças. Depois, coteiro. Porque foi sobrando dinheiro, daí ele comprou. É, mais na frente que ele... Eu não pedia nada que não podia comprar. Porque eu sabia que não podia, né? Não adiantava ficar internando. Daí aqui... Tá. Eu quero que a senhora fale do doce daqui a pouco. Ó, das... Ó, como é que a senhora acha... Tem pouco isso aí agora. Ah, tem pouco. Mas... Eu faço de cento a duzentos vidros de pêssego e... E beterraba e pepino e... Essa base. Enche aqui e enche embaixo do porão. E é tudo plantado aqui. Tudo plantado aqui, colhido aqui, sem veneno nenhum. É, tudo coisa natural, né? Coisa que eu faço com as minhas mãos. Só com as minhas mãos. É. Só eu. As filhas não ajudam. E aí eu comi a beterraba da senhora, que é muito boa, né? É. O que a senhora faz? Como é que faz? Para a beterraba... Parece que é doce, parece que a senhora coloca açúcar. É. Essa é a beterraba ali. Eu vou até dizer. Eu cozinho até no panelão. De tanto beterraba. Tiro o carrinho, ó. Cariola. Cariola. Carrinho cheio de beterraba. E levo para cozinhar no panelão. Porque daí eu faço bastante, né? E daí eu tiro do panelão. Quando ela quer soltar a casca, não deixa cozinhar muito. Você tira o fogo. Tira o fogo e põe a água fria e tira ela e trago o poporão. E ali eu tiro tudo a casca. Com a mão assim, tiro tudo a casca. E coloco ela noutra vazia. Depois eu pico ela, os pedaços. De toda ela. Numa baciona grande. E eu deixo. Hoje não vou encher os vidros. Preparo tudo os vidros. Amanhã eu começo a encher. Daí elas soltam a cauda. Assim que eu não coloco água, nada. Aquela cauda eu encho o vidro. Com aquela água. Por isso que ela é doce. Por isso que ela é boa. É. Daí vinagre eu coloco só um pouquinho assim. E um pouquinho de sal. E pra pegar a pressão, como é que faz no vidro? Eu pego e tampo bem. E serve o vidro de novo. Pode levar esse vidro. Ah, então tá. Muito obrigado. Ó, eu pego e coloco todos os vidros dentro de uma... Tem as panelas lá. Embaixo tem três panelonas. Eu gosto de ser ver nas panelas que eu cuido aqui. E eu fervo os vidros. Quando tá fervendo, a panela ferve bem. Que eu vejo que ferveu ali uns 15 minutos. Pegou a pressão. Eu retiro a panela e deixo esfriar. Posso tirar até da panela depois os vidros. E deixo os vidros esfriar. No outro dia daí eu tenho que lavar vidro por vidro. Lavo vidro por vidro. Pra daí guardar. É assim. E ele pega a pressão. Tapa bem tapado. Pra ele pegar a pressão. Pra mim é o maior prazer quando eu tô trabalhando, fazendo minhas coisas que eu gosto. Por isso que eu tô nervosa agora. Porque não é hora ainda de preparar os canteiros. Mas eu vou fazer tudo de novo. Não eu. Mas eu vou tá ali. Vou ajustar. Vou pegar gente. E vamos plantar. Porque eu não fico. É só depois eu morrer. Como fica sem plantar. Um herói. Não tem mais. Eu fiz. Eu enchi tudo que não caber aqui. Mas eu tenho os filhos. Eu tenho os vizinhos. Os amigos. Com o padre. Tudo leva. Ninguém. Não vendo um vidro. Eu não vendi um vidro. Tudo leva. Meia dúzia pra um. Uma dúzia pra outro. Uma dúzia pra minha comadra. Outra. Minha comadra. Tudo leva. Minhas cunhadas. Tudo leva. E agora mesmo. Até vir a nova sapo. Não tem mais. Não. Se Deus quiser. Não tem mais. E eu quero encher tudo de novo. Tá certo. Então vamos aqui. Aqui o que que é? Aqui o banheiro? Aqui é banheiro. Banheiro. Aqui é banheiro. Aqui é banheiro. É banheiro gatinho né. Por isso tá. Show de bom. E aqui tinha uma parede. Foi tirada né. Sim. A única coisa. Aqui é um tanque que escorria água. Tudo lá fora. Tudo podre. Tá. Esse foi. Nossa. Mas agora. Esse aqui que é o banheiro do meu quarto. Esse não tinha. Esse foi feito. Ah tá. Esse foi feito. Essa é cheia. É a mesma. Tudo é a mesma. Sabe? Olha que os pisos aí que eu sei. Uhum. Ficou muito bom na verdade né. Não. Ah aqui é o porão. Aqui é o porão. Aqui é o porão. Deixa eu ver. Show de bola. Tem bastante fruta né. A horta lá atrás. Olha o pessoal. Nós vamos lá dar uma passadinha na horta lá. Ó. Fica até o final do vídeo. Aqui é a lavanderia. Aham. E a pia parte aqui. A pia parte aqui. Fazer as compotas e tal. É. Feito aqui ó. Olha aqui ó gente. Os vidros. Já tem um pouco de vidro ali ó. É. Ah vidro cheio que já tem. Vai só chegar agora. Tá certo. É. Esse é um poço que foi assaurado. Ah esse é um poço. Tem quase 20 metros de fundura. E a mina é lá embaixo. Esse é aquele poço antigo que era tirado na manivela assim? É. Era tirado na manivela. E é o poço que o senhor usa ainda? Esse. Direto. Essa aí. Eu não tenho nem água da rua. Porque ele fornece água. Aqui tem uma caixa de tremelito que leva para a lavanderia e para as galinhas lá no fundo. E a horta então quando eu desligo o que está ali. Troca lá em cima. Daí lá em cima ela puxa automático lá. Sim. Quando ela dá no nível automático é desligida. É. Vamos aqui que eu quero mostrar aqui assim ó. Aqui está bonito ó. Ó tem um caqui lá né. Que eu estou vendo que está uma dura. Ih tem ali embaixo. Bergamota e tal. Não tem quantia. Tem. E a horta é aqui no caso. A horta é aqui ali para baixo. Aquele pedalão lá embaixo. Ah. Tem aipim lá ó. Tem. Tem. Tem uns quartéis de parreira também. Couve. Casinha do. Ali é de galinha. Ah tem umas galinhas. Eu tenho um parque fechado ali. Ah tem 10, 12 galinhas. Tem porco também? Não. Porco não. Tem um torneiro aí que o meu gelo falou. Ah tem um torneiro. Deixa eu mostrar aqui embaixo tem um. Olha aqui ó gente ó. Esses pinheiros aqui. Estou plantado o pinhão. O velho fez a casa. Aquele da foto lá. Estou a ceraria ali do lado. Antigamente lá da rua. E queimou. Aham. Porque o velho tinha muito pinheiro naquelas épocas. Sim. Aí. Batata doce. Ah batata doce ali para baixo é só batata doce. Aham. Olha só gente. Vamos junto aí. Tô vendo que tem uma pimenta aqui. Ah esse é da Marilha que cantou. Hum. Olha só gente. Pimenta aqui. Olha só. Que bonita a pimenta. O aipim. 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 Muito bom. Muito show de bola. Aqui no lugar que estou aqui em cima eu fiz um aqueiro. Só que estou aqueiro. Ah tá. Escuta. E da vida pública faltou o senhor contar alguma coisa que o senhor queria contar? Olha. O senhor participou de tudo aí na construção da cidade né? De tudo. Tudo eu fiz parte ali. A Cisdicato de Cultura Rural também ajudei. Daí foi extinto porque acabou que não tinha mais produtora. Só agricultora né? Daí fiz parte do sindicato. Fiz parte da prefeitura né? Falava? Falei sim com o vereador né? Aham. E da cooperativa essa me deixou satisfeito por ter feito parte. Porque nós começamos do nada. Em 24 começamos com o dinheiro. Para vir a liberação da Cisdicato de Filhar. Começamos aqui. A matriz é aqui. E depois foi o índice. Foi dando certo. Os deputados na Vagem. No Serro Negro. Anitta Garibaldi. Tchau, Sorramos. Quatro cidades. Quatro filiais da matriz aqui. Né? E eu estava com 12.116. 118 sócios. E 60 e poucos funcionários. Fora da diretoria. Com a diretoria da quase uma centena de pessoas que sobrevivem dela. Deixa satisfeito ter feito. Porque eu sempre colônia lá do Rio né? E teve esse ano de luta. Como é que faz para se eleger cinco vezes? Eu nem posso te dizer nada. Eu sei que o pessoal me elegera. Eu nunca comprei um voto de ninguém. Perdi as duas convenções para vice-prefeito. Porque eu não compro o voto. E de vereador o pessoal me elegera. Acho que certo o meu trabalho social valeu. Eu me sinto... Carregando gente no jipe, parteira e tal. Jipe. Doença. Parteira. Tem tudo o tipo naquelas épocas. Me chamavam de mosquito elétrico pela razão de que... Ia ligeiro. Ia ligeiro. Comigo era dois toques. E ele estava muito forte. Quantos anos está mesmo? 82 completo. Está forte né? Não, por enquanto eu me sinto satisfeito. Por isso que eu agradeço a Deus todo dia. Se não fosse ele... Ah, eu quero ir lá pegar o conselho. A palavra boa eu quero pegar da sua esposa lá. Vamos por aqui? É. Isso aí. Isso. Então vamos aqui pessoal. Ah lá tem uma... Ali é o seguinte. Ali é o golpão. Esse eu fiz. E aqui eu aterei. Aqui é um mateiro mesmo. Se não fosse se não tinha que ser cavocado. Quando aqui do lado aqui. Aí a empresa mostrou 34 casinhas dele. O funcionário aqui. Aí o cara vendeu para a prefeitura. O prefeito fez a garagem. Show de bola. Tem o saneamento ali atrás. Tem o saneamento ali atrás. Mas não... Bem tranquilo. Olha só gente. Casa bonita aqui. Aqui ó. Qual é um conselho que a senhora dá para as pessoas? Uma palavra boa. Uma palavra boa. É. O conselho que eu dou é que os casais se amem e se respeitem. E não deixem de rezar. Não deixem de ir na missa. Que é uma grande coisa. Se nós estivermos com Jesus nós temos tudo. Tudo, tudo. Nunca falta nada para ninguém. Se todo mundo cuidar da obrigação. Um respeitar o outro. E ir na igreja rezar. Tá bom. Show de bola. Deus abençoe a senhora. Muita saúde viu. Obrigada. Falou bonito. Capaz. Não. Falou bonito. Falou bonito. Capaz. Meu Deus do céu. E o senhor. Qual é uma palavra que o senhor deixa para as pessoas? Mas é... Seja amigo. Seja honesto. Cada um sabe se é honesto ou não. A consciência manda. E que... Tenho fé em Deus. Nossa senhora. Tenho fé. Quem tem fé e seja honesto. Vai firme. Deus. Deus. Nunca deixe desamparado. Tá bom. E essa é a razão. Meus amigos. Meu povo da Vidaão Batista. Pra quem quiser. Tá bom. Que Deus abençoe o senhor. Muita saúde. Agradeço o senhor por deixar nós filmar. Foi muito bom. Meu Deus. Foi lindo. Eu quero tirar uma foto de vocês aqui. Daqui a pouco. Obrigado. Valeu. Pessoal do canal. Peço pra você que está assistindo nós aí. Deixa o like. Compartilhe. Se inscreva no canal e vem com a gente. Que aqui é cheio de vídeo. É assim. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal. Vai aparecer um link pra vocês. Outro vídeo nosso. Do sítio. Da roça. Gente. Só clicar e assistir. Gente. Obrigado pela audiência. Obrigado por tanto. Valeu. Um abraço.